É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te olho, te encontrar, é sequência de um óbvio Quem tá no toque é ele, gente do escalso Suado e você por cima de mim Quando eu te olho, te encontrar, é sequência de um óbvio Quem tá no toque é ele, DJ Nescau DJ Nescau Ai, precisa copiar não, só de um projeto Tô indo na sua casa conversa sem roupa É que eu te deixo suado e você me deixou Eu faço cogitinho, com amor e carinho Quem tá no toque é ele, DJ Nescau Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te olho, te encontrar, é sequência de um óbvio Seu corpo suado e você por cima de mim Onde eu te olho, te encontrar, é sequência de um óbvio Quem tá no toque é ele, DJ Nescau DJ Nescau Ai, precisa copiar não, só de um projeto Quem tá no toque é ele, DJ Nescau Quem tá no toque é ele, DJ Nescau Ai, precisa copiar não, só de um projeto E aí, DJ Nescau Quem tá no toque é ele, DJ Nescau Obrigado.